Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto Controle Financeiro no Excel, aonde estaremos aprendendo a criar um gráfico realizado versus previsto, aonde estaremos aprendendo a fazer a extração de dados para a montagem desse gráfico. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos entender como é que está funcionando esse arquivo até o momento. Na descrição desse vídeo, estarei deixando o link da playlist, aonde eu já listei passo a passo a criar as listas em cascata e também a programar o botão cadastrar, para que possamos salvar os nossos lançamentos. Então vamos fazer aqui alguns lançamentos. Observe que eu estarei selecionando a minha classificação, se eu estarei dando entrada em algo previsto ou realizado. Vou selecionar aqui, por exemplo, previsto e aqui estarei estipulando uma data. Vou pressionar a tecla contra o ponto e vírgula só para inserir a data de hoje. Lembrando que eu posso selecionar a célula e eu posso estar clicando nesse calendário do meu lado. Se eu clicar em qualquer outra data, observe que ele vai me pedir para confirmar a data e já substitui a nossa célula. Na discriminação, eu estarei informando qual tipo de entrada que eu estarei dando. Então observe, eu vou estipular aqui, YouTube. E aqui, em valor, eu vou estar informando o valor dessa entrada. Então vamos supor que eu previ ganhos de YouTube, vou colocar aqui um valor fictício, por exemplo, de R$120. O contratante, ele vai entrar nos casos que seja algum trabalho paralelo aos trabalhos de YouTube. Então, ao clicar em cadastrar, vou clicar em sim. Observe que ele vai me medir que os dados foram cadastrados por sucesso e já limpo os campos para que eu possa fazer um novo lançamento. Então vamos estipular agora que o realizado, ou seja, chegou o final do mês, o realizado, eu estipulei que iria entrar R$120. E vamos supor que entrou, por exemplo, R$180. Também estarei informando aqui a data. Observe que eu posso selecionar qualquer data. Como eu vou estar comparando a data do previsto realizado, tem que ser do mesmo mês. Então vamos supor que foi do dia 28. Estarei discriminando novamente o YouTube. E ao clicar em cadastrar, vou clicar em sim e vou dar o ok. Então limpa novamente os campos. Ao irmos na nossa guia dados, observe que eu já tenho alguns lançamentos que eu deixei aqui com valores fictícios. E observe os dois últimos lançamentos que eu acabei de fazer juntamente com você. Então se observarmos, eu já tenho valores discriminados como previsto e realizado. E eu vou querer montar um gráfico para quê? Para que eu possa visualizar de forma fácil o que foi previsto e o que realmente foi realizado. E obviamente eu vou querer ver o saldo. Então vamos criar esse gráfico. Para que eu possa fazer isso, obviamente eu vou precisar primeiramente extrair esses dados. Então vamos fazer essa extração de dados. Observe que eu tenho uma guia extração de dados. Lembrando que no comentário fixado, eu estarei deixando o link do arquivo auxiliar. Então observe, primeiramente eu vou estar informando aqui os meses. Vou informar aqui, por exemplo, o mês de janeiro. Ao fazer isso, basta eu estar arrastando, o próprio Excel vai se encarregar de autocompletar para mim. Observe que eu tenho aqui no cabeçalho, previsto, realizado e saldo. Então eu estarei fazendo a fórmula juntamente com você. Antes de entrarmos na fórmula, vamos também trabalhar com a caixa de combinação. Para que? Para que eu possa estar selecionando o ano. É interessante que essa planilha possa servir para esse ano, como possa servir para o ano que vem, como possa servir para vários anos. Então como é que eu estarei trabalhando aqui para que você entenda? Vou aqui na guia configurações, vou utilizar qualquer uma dessas células e vamos colocar aqui, por exemplo, ano. E eu quero pegar dados a partir deste ano. Vou colocar aqui 2021, vou informar agora 2022 e vamos informar aqui 2023. Caso eu queira mais algum ano, basta eu selecionar as duas últimas células e está arrastando. E agora o que eu estarei fazendo? Esses valores que eu acabei de criar, eu vou querer que eles apareçam dentro de uma caixa de listagem. E para que você entenda, eu vou utilizar aqui uma caixa de combinação. Para que eu possa selecionar o ano e eu puxo os valores correspondentes a esse ano. E com esses valores, eu estarei povoando uma caixa de combinação. Então vamos selecionar, por exemplo, esse intervalo. Observe que eu estarei o redomendo para anos. Então se eu vir na caixa de nome, selecionar anos, o Excel já vai me mostrar quem é esse intervalo. E o que eu estarei fazendo agora? Observe que eu vou na guia teste. Para que eu possa inserir essa caixa de combinação, eu tenho que ter a guia desvedor habilitada. Eu já listei como está habilitando. Na descrição desse vídeo vai estar o link da playlist completa. Então vou clicar na guia desvedor. Observe que eu vou clicar em inserir. E aqui eu estarei trabalhando com esse segundo objeto, a caixa de combinação. Ao clicar sobre ela, observe que eu vou poder desenhar aqui o nosso objeto. Que nada mais é do que um drop down. Vou clicar com o botão direito sobre a caixa de combinação. E eu vou poder acessar a propriedade formatar controle. Ao fazer isso, observe que eu estou na guia controle. E eu tenho três ações. Intervalo de entrada, vínculo da célula e linha suspensas. O intervalo de entrada será a listagem que eu vou estar querendo exibir nessa caixa de combinação. Aqui eu tenho várias formas de estar adicionando esse texto. Uma delas é o nome que eu dei àquele intervalo nomeado. Lembre-se que eu tinha digitado o nome anos. Ao fazermos isso, aparentemente ele aceitou. Observe que em vínculo da célula, eu vou estar clicando sobre uma célula. A qual eu vou estar vinculando o valor que está dentro dessa caixa de listagem. Isso quer dizer o que? Aqui ó, todas as informações que estiver dentro dessa listagem, terá um valor atribuído a elas. O primeiro ano que será exibido dentro dessa caixa de listagem, receberá o valor 1. O segundo ano exibido dentro dessa caixa de listagem, receberá o valor 2. E assim por diante. Então, quando eu selecionar, por exemplo, 2021, ele vai lançar na célula auxiliar o valor 1. Isso quer dizer o que? Que eu selecionei o primeiro item dentro dessa listagem. Lembrando que caso você não queira fazer dessa forma, como eu fiz aqui digitando o nome anos, você pode simplesmente selecionar o intervalo, caso seja mais fácil para você. Observe que ele já me trouxe aqui o intervalo de E4 a E12. Vínculo da célula, observe que eu vou clicar nessa setinha e estarei clicando sobre a célula que eu estarei utilizando como célula auxiliar. Vou aqui na guia extração de dados e clicarei, por exemplo, nessa célula aqui do lado. Vou clicar nessa setinha e observe que em linhas suspensas, aqui eu estarei informando a quantidade de valores que eu querei estar exibindo dentro dessa listagem. Vamos manter o valor 8 só para que a gente possa visualizar como é que vai ficá-lo. Vou dar um OK. Observe que ao clicar na minha caixa de listagem, eu consigo visualizar de 2021 a 2028, ou seja, 8 valores suspensos. Ao voltarmos na guia configurações, observe que eu tenho até 2029, ou seja, esse valor não está aparecendo na nossa caixa de combinação. Para que ele possa ser exibido, vou clicar sobre ele, vou clicar em formatar controle e alterar de 8 para 9. E vou dar um OK. Agora sim, observe que vai aparecer de 2021 a 2029. E qual é a ideia? Ao selecionar um ano, observe que me mostra 2021. Observe que na guia extração de dados, ele lançou o valor 1 na minha cela auxiliar. Se voltarmos e selecionarmos, por exemplo, o 2022, ao voltarmos na guia extração de dados, ele formou o valor 2. Ou seja, esse valor 1, valor 2 e assim por diante será correspondente ao item dentro dessa caixa de listagem. E aí o que eu preciso? Eu preciso descobrir quem é 1, quem é o 2 dentro daquela caixa de listagem. E como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a função C. Observe, igual, vou utilizar aqui a função C e vou fazer um teste lógico. Eu vou verificar se o conteúdo dessa célula, da célula F4, se ele for igual a 1, ponto e vírgula. E isso quer dizer o quê? Se essa condição for verdadeira, eu quero que retorne 2021. Ponto e vírgula. Se essa condição for falsa, eu vou querer que ele retorne o quê? Como eu vou ter mais de um ano, eu vou abrir um segundo C aninhado. Abro meu parênteses e vou fazer um segundo teste lógico. Eu vou verificar novamente se o conteúdo dessa célula, se ele é igual, por exemplo, a 2. Se essa condição for verdadeira, eu vou querer que ele retorne qual ano? 2022. Ponto e vírgula. Vou fazer mais uma vez só para que você possa fixar a lógica. Se essa condição for falsa, eu vou executar o quê? Vou fazer mais um teste lógico, vou verificar se o conteúdo da minha célula F4, se ele é igual a quê? Se ele é igual a 3. Ponto e vírgula. Se for igual a 3, isso quer dizer o quê? Que eu selecionei o ano de 2023. E tenho certeza que você já entendeu a lógica. Eu vou ter que fazer esse teste lógico para cada item daquela listagem. Para esse exemplo hipotético, observe que eu vou fazer essa verificação apenas para 3 anos. Ponto e vírgula, aspas e duplas, aspas e duplas e vou fechar o meu parênteses. 1, 2, 3. Ou seja, se não for nenhum desses 3 anos, ele vai deixar a minha célula vazia. E posso dar um Enter. Observe que ele retornou 2022, porque aqui tem o número 2. Se eu informar aqui o número 1, ele vai retornar 2021. Se eu informar aqui o número 3, ele vai retornar 2023. Se eu informar o número 4, ele vai deixar a célula em branco, porque lembre-se que lá eu tenho até 2029. Então eu teria que verificar se o F4, se ele é igual a 4, se ele é igual a 5, se ele é igual a 6, conforme a quantidade de itens dentro daquela caixa de combinação, perfeito? Então vamos manter aqui o valor 1 para que ele retorne 2021. Se você entendeu, isso fica super fácil, porque o que eu preciso para trabalhar com soma 6? Isso mesmo, eu vou trabalhar com a função soma 6 no plural, porque eu vou ter mais de um critério. E para que você entenda quais serão os meus critérios, eu tenho que buscar de acordo com o ano, de acordo com a classificação, se é previsto ou realizado, e de acordo com o mês. Ou seja, eu vou ter 3 critérios. Eu vou ter 3 critérios, o ano, a classificação e o mês. E aí como é que eu faço agora? De forma bem fácil, igual a função soma 6, no plural, abro meu parênteses e ele vai me pedir o intervalo da soma. Qual é a coluna que ele vai estar somando? Vou na guia dados, vou selecionar a coluna a qual contei os valores. Observe que eu vou estar atravando, até porque eu vou querer arrastar para o lado, como também para baixo. Vou pressionar a tecla F4 para travar esse intervalo. Puta e vírgula, intervalo do critério 1. O meu primeiro intervalo do critério 1, eu vou informar o ano. Então vamos lá, na nossa guia dados, vou selecionar a coluna que tem os anos. Novamente eu vou selecionar esse intervalo, vou pressionar a tecla F4, travei. Puta e vírgula, o meu primeiro critério, obviamente vai ser correspondente ao intervalo. Se lá eu selecionei a coluna de anos, obviamente o meu critério só pode ser o ano. Como o ano está nessa célula e essa célula é fixa, eu estarei atravando por completo. Vou pressionar a tecla F4, dessa forma quando eu arrastar tanto para baixo como para o lado, eu não vou sair dessa referência, porque o ano vai estar apenas em uma única célula. Puta e vírgula, o intervalo do critério 2. O meu segundo intervalo, eu posso tanto informar os meses, como eu poderei informar previsto ou realizado. Então vou fazer a seguinte forma para ficar bem mais organizado. Eu vou informar como segundo intervalo de critério, eu vou na guia dados e vou estar selecionando a coluna onde contém os meses. Observe que novamente estarei selecionando esse intervalo, vou pressionar a tecla F4, ponta e vírgula. E aí ele vai me pedir o critério 2. O critério 2, obviamente, será os meses. E aí tem um segredinho, como eu vou querer arrastar para o lado, eu vou colocar um cifrão aqui, antes da letra B. No entanto, quando eu arrastar para baixo, eu vou querer que ele altere de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março. Então não travarei essa célula por completa, apenas colocarei o cifrão antes da letra B. Isso quer dizer o que? Que eu estou travando apenas a coluna e não a linha. Ponto e vírgula, o meu terceiro intervalo de critério. O meu terceiro intervalo de critério, vou na guia dados e estarei selecionando a coluna onde tem a classificação, se é previsto ou realizado. Novamente, selecionar esse intervalo, vou pressionar a tecla F4, ponto e vírgula. E observe, agora estarei selecionando como critério essa célula. E aqui é outro segredinho, quando eu arrastar para o lado, eu quero que ele mude de previsto para realizado. No entanto, quando eu arrastar para baixo, eu não quero perder essa referência. E ao invés de eu colocar o cifrão antes da letra C, observe que eu vou colocar o cifrão entre o C e o número 6. Dessa forma, ele vai me permitir que quando eu arrasto para o lado, eu mude de previsto para realizado. No entanto, quando eu arrastar para baixo, eu não perco essa referência de realizado ou previsto. E posso fechar o parênteses da função soma C. Se você entendeu isso, é o pulmão da nossa planilha. Até porque, eu vou fazer apenas uma única vez essa fórmula. E vou dar um enter. Observe que ele retornou 550. Vou selecionar todo esse intervalo. Vamos aqui formatar como moeda. Tanto selecionar a tecla Ctrl 1, para que eu possa formatar esse intervalo, como eu posso vir através da guia Página C e clicar nesse ícone de moeda. Já formatou o valor para a gente. E observe, com a única fórmula, vou arrastar para o lado. Observe que ele já calculou para mim também o realizado. Se eu selecionar esse intervalo e arrastar a nossa fórmula, observe que ele já retornou todos os valores. Então, com a única fórmula, conseguimos fazer toda a extração de previsto versus realizado. E o meu saldo é bem simples. Qual é a lógica que eu estarei utilizando? Igual, vou pegar o valor realizado, que vou estar subtraindo pelo previsto. E aí, vou obter o valor. E agora, basta estar arrastando. Se esse valor ficar negativo, não terá problema. Até porque eu vou querer visualizar de forma gráfica, se o que eu estou prevendo está saindo dentro do realizado. Ou se o que eu estou realizando está saindo acima do previsto. A ideia do gráfico é essa. E agora, o que eu estarei fazendo? Observe que eu vou selecionar esse intervalo. Vou clicar em inserir. Vou utilizar aqui o gráfico de 2D. Vou clicar nessas três barrinhas. E observe que eu vou trabalhar com esse primeiro gráfico. Vou clicar sobre ele. Observe que eu já tenho três barrinhas no meu gráfico para cada mês. Cada uma dessas barrinhas é correspondente ao previsto, realizado e o saldo. Vou aumentar aqui o nosso gráfico, só para que a gente possa visualizar melhor. E agora, a questão é apenas de formatar o nosso gráfico. De forma gráfica, eu já consigo visualizar o que eu estou querendo enxergar. Mas podemos melhorar. Então, por exemplo, vamos pegar essa barra em cinza, que ele representa o meu saldo. E ao invés dele me mostrar nessa barra lateralmente, eu gostaria que ele aparecesse como o formato de linha sobre as nossas barras. Então, vou clicar sobre ela. Vou escolher a opção alterar tipo de gráfico da série. E estarei utilizando essas opções. Aqui eu posso escolher o tipo de gráfico para cada uma dessas barras individualmente. Em saldo, observe que eu estarei alterando. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, essa opção. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Aparentemente, nada aconteceu. Eu peguei essa terceira opção. Ao clicar nessa caixinha do lado, observe como é que ele fica. Então, aqui, aparentemente, para mim, ficou interessante. Vou dar um OK. Observe que vai ficar essa linha suspensa. E o que eu quero mostrar? Eu vou selecionar a linha. Vou clicar com o botão direito sobre ela. E vou clicar em adicionar rótulos. E ao adicionar rótulos, eu vou visualizar aqui os valores. Eu vou formatar esses valores. Vou clicar em página inicial. Observe que eu vou aplicar aqui um balde tinta em amarelo. E eu posso, em fonte, eu posso dar um preto. E eu posso aqui dar um negrito. Para destacar. Então, visualmente, eu consigo visualizar o meu saldo entre janeiro. O meu saldo entre fevereiro. O meu saldo entre março, como também o saldo entre abril. Os demais mesmos não têm valores. Por isso que essa linha não se mantém. E aí, o que eu posso estar ainda melhorando? Eu posso selecionar essa barra em azul. Ao fazer isso, ela seleciona todas as outras automaticamente. Vou clicar com o botão direito sobre ela. E vou escolher a opção adicionar rótulos de dados. Observe que os meus valores vão ficar sobre a minha linha. No entanto, eu vou mudar o posicionamento. Mas antes, vamos também adicionar o rótulo para as barras em laranja. Vou selecionar qualquer uma barra em laranja. Ao fazermos isso, ela também selecionará todas as barras de uma única vez. Vou clicar com o botão direito. E estarei, novamente, utilizando a opção adicionar rótulo de dados. E agora é bem simples. Vamos reposicionar esses valores. Vou pegar, primeiramente, esses valores sobre as minhas barras em azul. Vou clicar com o botão direito. E vou escolher a opção formatar rótulo de dados. E observe que eu vou ter várias opções. Vou trabalhar, primeiramente, com essa terceira opção. Propriedades de tamanho. Ao clicar sobre ela, vou clicar em alinhamento. Estarei mudando a direção do meu texto de horizontal. E estarei alterando para girar o texto em 270 graus. E agora estarei alterando para essa opção de rótulo. Essa quarta opção. E estarei alterando agora para extremidade interna. Essa segunda opção. Observe que agora eu consigo visualizar os valores sobre as nossas barras. E agora é bem simples. Vou estar formatando para a corzinha branca. Para que eu possa visualizar de forma mais fácil. O mesmo eu farei para essas barras em laranja. Vou selecionar um rótulo. Ao fazer isso, ele já seleciona todas automaticamente. Observe que eu já estava com a janela das propriedades em aberto. Então eu consigo configurar também agora essa outra barra. E eu estarei alterando para extremidade interna. E eu estarei agora voltando para essa terceira opção. Propriedade tamanho. Estarei alterando a direção de texto de horizontal. Para girar o texto em 270 graus. E farei a mesma formatação. Estarei alterando para cor branca. E darei um negrito. Visualmente fica muito fácil. Agora eu visualizar o realizado. Que é essa barra em laranja. E o previsto que é essa barra em azul. E aqui acima o meu saldo. Eu consigo visualizar que o meu realizado está maior do que o meu previsto. E acima eu tenho o meu saldo. A minha diferença que houve entre o realizado versus o previsto. Mas vamos trabalhar ainda muito mais com esses gráficos. Nas nossas próximas aulas. Gostou da aula de hoje? Deixa aquele gostei. Tem ideias? Utilizei o canto de comentários. Eu quero ler as suas ideias. Aplicar nessa série. Ou até mesmo em vídeos paralelos. Então conta com o seu gostei. Conta com as suas ideias. E até o nosso próximo vídeo.